Salve o Corinthians! Este é o aparelho celular que o corintiano comprou, furtou, receptou, não sei. Mas o policial João sabe, porque ele acompanhou a situação desde o início. Ele diz que comprou por 10 reais, João. Já, o que você nos alega? Não é verdade. Ele, mediante ameaça de estar armado, abordou a vítima nas proximidades do estádio Roberto Blenzinski. E, mediante ameaça, roubou o celular da vítima, seguiu o sentido posto Andrade. Ele foi realmente rápido, porque quando o senhor e o seu companheiro deram voz de prisão para ele, ele já estava com o chip dele, já tinha dispensado o chip da vítima. Exatamente. Ele foi abordado no pátio do posto Andrade, nas proximidades ali. Com ele, no bolso dele, encontrava-se o celular roubado. E ele já havia jogado o chip da moça fora e colocado o dele no celular. A ação do elemento para com você, vítima, foi agressiva? Ele te assustou? Como é que foi? Foi apavorante? Não, só levei um susto só. Ele só passou e pediu o celular e falou, vaza, 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 sai andando, sai andando. Ele pediu, mas você não quis dar, né? Aí ele pegou na força. Sim, aham. Com a força em suas mãos? É, sim, ele só puxou assim e já saiu também. Então não adianta. Obrigado pela atenção, querida vítima. A gente protege sempre. O que a gente estampa aqui é a cara do meliante, que rouba ou trafica, ou estupra, ou assalta, ou furta. Enfim, ele pode rebolar, mas vai ser enquadrado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Roubo. 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 Obrigado.